30 de junho de 2021, nós estamos aqui na UBS da Vila Guarani, que o secretário é desaparecido, com a coordenadora Subesp, na Nilza, e a nossa diretora da UBS aqui da Vila Guarani. Secretário, obrigado por ter nos atendido com reforma, com a indicação do posto, pusemos emendas, criamos a área KIDS aqui, espero que essa área KIDS seja modelo para todas as UBS da cidade de São Paulo. Eu vou colocar emendas, eu sei que você é uma pessoa que quando a gente vai, a gente faz um negócio, a gente parte para cima mesmo. Bom, aqui nós estamos hoje então na UBS aqui da Vila Guarani, essa região muito populosa da nossa cidade, da região Sudeste, com o nosso vereador Camilo, que nos ajuda na saúde de forma incansável, com a Nilza, que é a nossa coordenadora, e com a Maísa, que é a nossa gerente aqui da unidade. Essa unidade foi reformada pelo banco, pelo BID, no empréstimo que o ex-prefeito Bruno Covas fez com o BID, aqui foram gastos 1 milhão e 741 mil reais. Muito bem, obrigado. Hoje nós temos um custeio para manter 130 profissionais nesta unidade, de cerca de 900 mil reais todos os meses, e temos tido o apoio agora do prefeito Ricardo Nunes no processo muito importante que nós temos aqui, nesse momento, que é o da vacinação. Então, queria agradecer muito ao vereador Camilo pela ajuda, o Espaço Kids, essa reforma possibilitou ampliarmos a assistência na região, temos hoje sete equipes aqui de estratégia da família, muito importante. E queria aproveitar também, para fazer um agradecimento aos nossos incansáveis profissionais da saúde, que enfrentaram a família, que estão mais do que nunca à frente dessa luta. Então, Maísa, parabéns, dê um abraço a todos os nossos profissionais, e vamos continuar nessa parceria importante, com o prefeito Ricardo Nunes, a Prefeitura, a Câmara e o vereador Camilo. Vamos lá, o Espaço Kids aqui, o Espaço Kids. A gente, se Deus quiser, vai querer montar em todas as respostas sobre o Espaço de São Paulo. Ficou uma simpatia, né? É, é. É, é uma coisa que é criançada. Obrigado, secretário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.